Boa noite! Boa noite, Carnaíba! Que emoção estar aqui junto com vocês, poder olhar no olho de cada um e de cada um aqui no dia de hoje e ver primeiro o sentimento de dever cumprido, o sentimento de um time e um conjunto de pessoas que fez muito por Carnaíba e depois ver também no olho de vocês a esperança de que dá para continuar assim de frente dá para fazer mais, dá para trabalhar mais, dá para continuar essa transformação no município Eu queria começar cumprimentando no dia de hoje o próximo prefeito da cidade de Carnaíba, Berni Cumprimentar também Cícero que vai estar junto com ele nessa missão Saudar aqui o meu colega, deputado estadual, esse grande representante do povo de Carnaíba e de Pernambuco, Diogo Moraes Mas eu queria pedir também licença a todos eles para chamar a Chieta aqui para falar Para falar a Chieta Por que que o meu irmão João me pediu para vir no Pajeú no dia de hoje e pediu para que eu viesse para a convenção aqui de Carnaíba, aqui de Bergui, aqui de Chieta Hoje tem convenção acontecendo em várias cidades no estado todo Mas a gente sabe que o nosso conjunto político, a nossa frente popular tem uma liga muito forte com o Pajeú E aqui no Pajeú tem muita convenção acontecendo E tudo é do mesmo horário, só dava para vir para uma João disse, vá lá, dê um abraço em a Chieta Porque a Chieta esteve do nosso lado A Chieta esteve do nosso lado Subindo ladeira e descendo ladeira Esteve na hora do tempo bom e na hora do tempo ruim Porque a Chieta tem uma coisa que a gente tem também E aprendendo com o doutor Arraiza T Onde tiver o povo mais humilde, a gente está Onde tiver a defesa da democracia, a gente está Onde tiver a luta da organização do povo, a gente está E por isso que eu não podia estar em outro lugar no dia de hoje Que não fosse com vocês aqui em Carnaíba E a gente consegue, além de estar ao lado do povo A gente consegue fazer uma coisa que João está mostrando lá no Recife Que Arraiz mostrou quando foi governador do Pernambuco Que meu pai mostrou quando foi governador E que a Chieta mostrou aqui em Carnaíba Que a gente consegue transformar o discurso Na ação na vida das pessoas Porque não adianta subir no palanque e dizer que defende a educação Se não consegue fazer uma revolução na educação E foi isso que a gente pediu a Chieta fazer aqui em Carnaíba Não adianta subir